A gente começa o programa dessa semana mostrando como foi a Semana da Administração. O evento contou com vários profissionais, ex-alunos e professores da área. Com o tema Administrar é Essencial, a Unify realizou a Semana da Administração, que promove a aproximação dos estudantes com o mercado de trabalho. Quem não tem o espírito de administrador que quer ganhar, que quer estar na frente, está na profissão errada. O administrador tem que querer ser sempre o, né, estar na ponta, fazer os melhores negócios. A Semana da Administração representa a união dos conceitos e as práticas que os palestrantes, que nós chamamos aqui, vêm trazer da sua vida profissional. Nessa última hora aí, que eu tenho um pouco mais, um pouco menos com vocês, e vocês vão estar falando um pouco sobre empreendedorismo e um pouco de plano de negócios, tá? O tema escolhido foi difundido pelo Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo. Falando que a administração é essencial em todas as vidas, em todas as carreiras, na vida profissional, na vida familiar, né, na vida educacional. Toda a programação da semana é pensada para que os alunos possam agregar novos conhecimentos. A importância está na medida em que se coloca para todos a consciência das mudanças que estão acontecendo no mundo inteiro e particularmente no Brasil, ou seja, não basta apenas graduar-se em administração, é preciso graduar-se para um novo currículo de administração que o mercado de trabalho está demandando. Na primeira noite de palestras, o consultor e professor Benedito Milione abordou a construção da carreira na administração. Você precisa saber quais são as competências que estão no upgrade hoje, que estão na moda, que estão no querendo e que não se encontram no mercado de trabalho. Pensar hoje em dia é ter um vínculo através do qual há uma contrapartida ou a remuneração que o professor não recebe. Portanto, é uma prestação de serviços. É uma carreira calcada na competência de prover resultados. Hoje é preciso ter uma carreira que dure a vida toda. O consultor de projetos do SEBRAE, Silvio Luquezzi, debateu com os estudantes a importância do plano de negócios e do empreendedorismo para o futuro profissional. Qual é o sonho? Qual é a vontade? O que vocês sabem fazer? E a partir daí o SEBRAE vai ensinar vocês a desenvolver um plano de negócios. Estou há oito anos aí no mercado e eu me vejo muito realmente às vezes na dúvida que eles estão nesse momento. Empreendo, não empreendo, estudo, vou para o estágio, faço o que realmente da minha vida. Então foi um grande convite aí que eu tive pela direção da Unify, pelo coordenador Pascoal. E é muito legal realmente a gente trazer um pouco dessa pós-faculdade, o que é realmente esse mundão aí fora, que uma coisa você terminar a faculdade, muita coisa você terminar realmente a faculdade e empregado. É muito legal ter essa semana de administração. Inclusive, nossa sala vai fazer um teatro e eu quero trazer um pouquinho do que eu aprendo no meu dia a dia, no SEBRAE, que é empreendedorismo, inovação. A semana da administração, ao meu ver, é bastante importante porque, primeiramente, nós vemos a vivência de outros profissionais na área. Nós vemos aí a dedicação que eles têm com o nosso curso de administração. E com isso, mostrar para nós alunos e até mesmo para os professores um novo olhar perante a área que eles trabalham. Trazer um pouco do que a gente aprende no dia a dia para a faculdade também, na prática. Trazer um pouco do que a gente aprende no dia a dia para a faculdade também, na prática.